O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em sua conta oficial em uma mídia social. Na postagem, ele afirma que há décadas a esquerda se infiltrou nas instituições e passou a promover sua ideologia travestida de posicionamentos técnicos e que o decreto que assinou extingue vagas para órgãos aparelhados no Conselho Nacional sobre Drogas e acaba com o viés ideológico nas discussões. A mudança reduz de 31 para 14 o número de cadeiras no Conselho, retira todos os representantes na sociedade civil e especialistas e mantém somente membros do governo e conselhos estaduais antidrogas. A medida vem recebendo críticas. Em um debate sobre o tema, durante o programa Na Hora D, José Ribamar Patrício, membro do Conselho Estadual de Políticas Antidrogas, falou sobre os impactos da medida. É inviável que um conselho, os conselhos, eles não se constituem dessa forma, representados por só membros do governo, do poder público. Eles sempre foram constituídos por membros da sociedade civil e do poder público. Então é a primeira vez na história que algo acontece dessa forma. Então não haveria necessidade de ter um conselho. Poderia ser só um encontro dos secretários, enfim, dos que estão delegados por ele para compor o suposto conselho. Porque ele deixa de ser conselho, porque conselho não é isso. O diretor do Centro Estadual de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, diz que somente nas unidades do Estado são mais de 300 atendimentos por mês e que a medida pode comprometer os trabalhos desenvolvidos. O Conselho Federal de Medicina indicava o especialista para poder participar dessas reuniões de colegiado, o de psicologia, o de assistência social, o de enfermagem, o que na minha opinião fere muito, principalmente a lei 11.216, que é a lei da reforma na assistência psiquiátrica no Brasil, onde é uma reforma que viabilizava a participação integral, principalmente do trabalhador da saúde mental dentro das esferas de políticas sobre álcool, crack e outras pessoas com transtorno mental. Então quando você retira a participação do trabalhador da saúde, quando você retira a participação da sociedade civil dentro de um conselho, você perde muito, principalmente na elaboração de políticas mais personalizadas, de políticas que respeitem mais a integridade do paciente, e por isso que respeitem mais a heterogeneidade da nossa própria população brasileira. Esta enfermeira, especialista em saúde mental, trabalha com dependentes químicos há cinco anos. Lamenta que a opinião de profissionais que atuam em conjunto nos tratamentos passe a ser desconsiderada. É um conselho que trabalha políticas sobre as drogas e a enfermagem, como uma das outras classes que foram retiradas, excluídas do CONAD, trabalha fazendo essa interligação do usuário de droga com essas políticas que elas são de cúnio fundamental para o acolhimento, para o tratamento desse paciente, podendo direcionar esse paciente para um tratamento específico, onde a gente vai buscar a melhor condição desse acompanhamento. Obrigada.